Mare é acusada de matar o pai. Mare, todos os fatos depõem contra você. Até eu já estou acreditando nessa história. Nós precisamos influenciar o júri desde já. E só agora ela vai descobrir do que a madrasta Gilda é capaz. Sou juiz, ela está mentindo, tudo que essa mulher está dizendo não é verdade, ela amou contra mim. Hoje, amor perfeito. Hoje, amor perfeito.